Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei! Eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico, aqui para o nosso canal Católicos de Verdade. Volta e meia nós estamos falando sobre a censura, sobre a retaliação, sobre o cancelamento de bons católicos, de bons padres, de pessoas que têm canal, que têm conteúdo conservador, não só na plataforma do Youtube, mas como no Instagram, no Facebook, e muitas vezes as pessoas não sabem qual é a forma que isso é feito. Gente, o Instagram do Tiba, as pessoas digitam a pesquisa lá, Tiba Camargos, e muitas não conseguem encontrá-lo, pessoas que seguiam ele. A mesma coisa com o Padre Overlan, da paróquia Cristo Rei, o Instagram dele já foi quase derrubado duas vezes, justamente por pregar a verdade católica. E o que, quando as pessoas pesquisam, não o encontram? A mesma coisa, centro Dom Posco, a mesma coisa, educar para o céu, sempre pessoas com conteúdos católicos. Padre Paulo e Ricardo, não é pelo fato do Padre estar sendo monitorado, entre aspas, pessoas pelo Telegram, mas certa vez, há muito tempo atrás, em um canal, eu fui entrar numa pregação do Padre Paulo e Ricardo, e apareceu uma notificação da seguinte forma para mim, você tem certeza que você quer entrar? Essa pregação tem conteúdo duvidoso, conteúdo que pode ser fake news. Daí você tinha que confirmar para entrar na pregação, porque a plataforma mesmo já estava boicotando ali, diminuindo o alcance daquela pregação, daquela catequese que o Padre dava. E o que é isso? Tem alguns temas, irmãos, que nós não podemos falar. Às vezes, vocês veem que eu não cito nomes, que eu não cito coisas muito abertas sobre ideologias, sobre o assassinato de crianças, que se a gente falar outra palavra como chama, pode ser que seja diminuído o alcance do vídeo. Então, conforme a palavra que nós colocarmos aqui, pode ser que o YouTube diminua o alcance da publicação. Pode ser que quando você publique no Instagram, o Instagram diminua o alcance da publicação. Isso é o quê? Isso é censura. Ah, mas não é censura, é a diretriz da plataforma. Mas a diretriz, ela só serve para quem prega a verdade de Jesus Cristo? Essa é a questão. Por quê? As pessoas podem fazer danças eróticas que chegam, tem um alcance gigantesco, tem milhares e milhares, milhões de visualizações. Conteúdo que vá contra a fé católica, moralmente falando. Nós pregamos a verdade, às vezes, com conteúdo excepcional. Os padres, principalmente, padre Zé Augusto, padre Overlan, padre Paulo Ricardo, padre Leonardo, padre Braulio, Dom Adair José Guimarães, Dom Henrique Soares, nosso saudoso Dom Henrique Soares, que tanto pregava a verdade. Você vê o vídeo, cinco mil visualizações, dez mil. Olha, não passa disso, porque chega num limite, não é interessante para a plataforma fazer que esse vídeo alcance mais pessoas. Eles já têm, pelo próprio filtro do computador, se tiver certas palavras ali, que esse vídeo não tem um alcance significativo. Essa é a realidade. Muitos não querem ver essa questão. Muitos não querem ver essa situação. Mas essa é uma realidade. Ou seja, quando o conteúdo prega a verdade, principalmente relacionado à fé católica, quando o conteúdo prega a verdadeira fé católica, o conteúdo não tem alcance. Mas quando é qualquer porcaria aí, mundana, aí chove de visualizações. E, por exemplo, vou citar um fato do meu canal aqui. Por isso que eu peço, vocês inscritos, por favor, se inscrevam, ative o sininho para todas as notificações, porque, vez ou outra, eu posto vídeo aqui e o meu vídeo não recebe nenhuma visualização de notificação. Ou seja, eu publiquei o vídeo no YouTube, mas os meus inscritos que têm ativado todas as notificações, eles não recebem as notificações. Simplesmente a plataforma, ela não envia a notificação para ninguém. Por isso, meus irmãos, nós estamos sendo censurados, cancelados por pregar a verdade, por pregar um conteúdo da verdadeira fé católica. Às vezes as pessoas não enxergam e acham que não acontece. Mas é isso. Nós estamos sendo devagarinho impedidos de falar. Você que está tendo acesso a esse vídeo, que bom que você teve acesso a esse vídeo. Mas, já saiba que daqui um tempo, eu não sei quanto tempo, nós não vamos poder ter mais canais católicos de verdade, canais conservadores. Agora os outros aí, esse monte de canal que publica, pega as pregações dos padres, dos bons padres, Freigil, os padres é ao gusto, e coloca demônio, gente com a boca aberta, fazendo cara de espanto. Esse daí faz 100 mil, 200 mil visualizações. Então, rapidinho, o sensacionalismo faz visualização. Mas, quando você coloca simplesmente a verdade ali, o que é realmente, aí não é interessante. Então, nós precisamos rezar muito por esses tempos sombrios que, muitas vezes, e eu acredito que isso não vai acabar, só vai piorar. Então, nós precisamos louvar a Deus pelo tempo ainda que nós temos aqui. Então, você ative o sininho das notificações, compartilhe para que mais pessoas se inscrevam, porque a gente não sabe até quando que nós vamos poder ter conteúdos conservadores católicos aqui no YouTube. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração. Música Música Música